Oitenta e quatro, a festa é do esporte olímpico, nesta sexta, um novo e sensacional desafio, Brasil e Japão. Depois do emocionante encontro em São Paulo, a seleção brasileira de vôlei masculino parte para um novo duelo, Brasil rumo às Olimpíadas oitenta e quatro. Brasil e Japão, ao vivo, direto do Maracanazinho, nesta sexta, dez e quinze da noite. Entre no mar, entre no mar, entre no rique da Globo. Brasil e Japão.